No Sala de Convidados desta semana a gente fica sabendo como foi o 29º Congresso do Conasemes, que comemorou também os 25 anos do Sistema Único de Saúde. A população quer qualidade, qualidade e atenção na saúde, qualidade e atenção nos serviços públicos ofertados de uma forma geral e não existe serviço público que abranja mais a população do que os serviços públicos de saúde. Eu te espero na terça-feira às 11 da manhã aqui no Canal Saúde. Obrigado.